Gustavo, desde criança eu sou uma pessoa afeita à história. Eu tenho vocação para a história. Eu sou colecionador de coisas antigas e tal. Eu tenho amor às coisas antigas, à história e à Rolândia. E como o Executivo se omitiu em desapropriar, em comprar o Hotel Rolândia, eu estou tentando, via ação popular, uma resposta do Judiciário. O que o senhor espera com essa ação? Olha, eu acho que o que eu queria eu já consegui. A prefeita em exercício, Sabine Gizem, na tarde de ontem, ela já tomou as providências que o prefeito titular já devia ter tomado. Já suspendeu a demolição, já baixou o decreto, declarando o Hotel de Autoridade Pública, pois é mesmo, né? E agora eu tenho fé em Deus que nós vamos sentar em uma mesa, em volta de uma mesa, numa grande mesa, e vamos conversar, conversar com bons cidadãos, pessoas que amam Rolândia, como que a gente resolve isso com os vereadores. Ninguém vai ser prejudicado, é claro. Eles venderam o imóvel em si para uma construtora de Londrina. O que o senhor espera é que a parte de madeira, a parte histórica do hotel, seja montada em outro espaço, seria mais ou menos isso? Olha, não tenho outra opção. A importância do Hotel Rolândia é tão grande para a Rolândia que até a data do aniversário foi mudada. Rolândia até o dia 29 de junho de 1934, o Gustavo não tinha nada. Era só floresta, floresta, floresta e bicho, animais. A partir do Hotel Rolândia começou tudo. Então aquilo ali, para quem conhece a história, tem um valor imensurável. Então eu tenho fé em Deus que vai ser desmontado sim e remontado em outro local. E as futuras gerações, os meus netos, bisnetos, tri-netos, poderão sentar ali naquela varandinha que está lá até hoje, preservada, e tentar lembrar como que era Rolândia em 1934, 77 anos atrás. Preservar a história é importante. Meu pai do céu, se não fosse assim, o que seria das pirâmides, né? Do Egito. Tá certo. Obrigado, pai. Eu agradeço.